Agora está as aranhas, mano. Não há nada. Quatro. Do nada. 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 Foda-se tá bom, hein. Vai ver, só vai pegar lá em cima. Tá em cima, tô ligado. Vou trocar de vovó. Prepara, hein. Vou matar nele nessa. Sai da frente aí, galera. Foi a minha explosão. Nossa, tô longe. Tunei. LB, Vivi. Tá, mãe. Que eu vou dar notch. Tá. Foda-se que a galera tá chegando aqui. Preem-me. Ó o UOE aí no Tasha. Vou dar uma UOE só em casa, hein, Vivi. Eu tô sem... Dá ataque aí que eu tô sem burst aqui. Acabei de me usar. Tô renovando Stull. Renovei. Beleza. Fez destaque, rola de ground. Vai. Ó o UOE no Tasha. Ele tá com... 4. Sai daqui. Sai daqui. Renovei Stull. Só 5 segundos de Stull agora. Ó o Sniper. Sniper tem que morrer agora. Tô focando no Gobwalker. Mata o Sniper aí. É. Vai dar, vai dar. Dá pra me segurar. Claro. Tá morrendo já. 2 segundos de vulnerabilidade. Fez destaque em mim. Beleza. Mata do Ayla, né? É. E Aguidol. E Aguidol. E Aguidol. Ah, o Aguidol. Beleza. E Aguidol. Frame in. Tô com vulnerabilidade ainda. Puxa aí. Puxa aí. Caralho. 11 minutos. Tá puxando o Ayla já. Vou puxar. Vou ter que puxar esse Aguidol. Caralho, tem um Aguidol ainda? Puxa, puxa. Pega esse Aguidol aí, Ayla. Já foi. Morreu, morreu. Foca, foca. Marca aí, Aguidol. Vou focar. Caralho. Tá vendo o CD? Só tem rampart. Só que vocês tão batendo. Eu não sei. Já deu, já deu. Tô dando no da esquerda. É no do Flaviano ou no do Ayla? Eu tô dando no do Flaviano. Eu vou agrar uma. Vou bater na que tá com menos do Ayla. Agrar outra lá, Ayla. Vai. Acho melhor ser da DPS. Dá DPS, Ayla. Dá DPS, Ayla. Dá DPS. Dá DPS. É, deixa o Flaviano tomar tudo. Avisa o Prey. Mata que tá com menos vida ali, ó. Isso. As duas tão com a mesma vida. Não. Eu matava um pouquinho mais. Tá, já foi. Toquei de target. Agora eu tô com sentinela, tranquilo. É 9h43, tem tempo, vai. Ah, vai dar agora, hein. Agora vai... Ai, caralho! O controle da Mari desligou, Rafael. Jesus Cristo. Tranquilo. Caralho, moleque. Sentinela. Eu sabia que eu esqueci. Framing, mais. Morreu uma. Vai, mata essa porra. Já ligou, Mari? Já? Já, já. Já tô aqui. 10 e 10. Nossa, que místico. Boa. Boa. Grava o vídeo, Mari. Caralho. Nossa, que fim, cara. Que místico. Cara, terceira coisa saiu. O controle da Mari desligou, velho. Olha como vira. Grabo um. Caralho, gravou de novo. Ih, vem essa negocinha aqui. Isso aqui é pra upar o quê? Esse... Acessório. 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 Eu quero um poda-ho? Como é que é? É, faz aquele esquema aqui.